Música Eu vou ficar Minha escola perdendo ou ganhando Faz um carnaval Antes de me despedir Deixo sua vista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo sua vista mais novo Segura minha chima, rapaziada Quero ver a galera da Praça Flórida dizer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba mais Não deixe o samba mais E samba pra gente, samba Solta a voz Não deixe o samba Não deixe o samba, não deixe o samba E samba pra gente, samba Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem me adotar Levo a seu corpo Junto com o meu samba O meu amor de bomba E trago a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Faz um carnaval Antes de me despedir Antes de me despedir Deixo sua vista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo sua vista mais novo Se vira baixinha, minha banda Solta a voz e canta com emoção Não deixe o samba Não deixe o samba correr Não deixe o samba mais E samba pra gente, samba Quero ouvir Não deixe o samba E samba pra gente samba O morro foi feito de samba E samba pra gente samba O morro foi feito de samba E samba pra gente